Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou Rodrigo Azevedo, fundador do projeto Marragone 404, CEO da empresa de reflorestamento Céu Florestal. E hoje para nós é um dia muito especial, porque nós estamos aqui com a Idir, que é um dos investidores que acreditou em nosso projeto Marragone, aqui no estado de Goiás, e ele está aqui hoje fazendo a sua primeira visita pós-plantio. Essa área dele aqui, nós estamos numa área dele, tá? A área que pertence a ele aqui no projeto. É uma área que já estão com mudas, já com três meses que foram plantadas, tem mudas de uma variação de tamanho aí, né? De 60 a 90 centímetros, as mudas, bem formadas. E a gente quer hoje poder tirar um pouco de informação do Idir e que ele possa contar um pouco da sua experiência de estar junto conosco nesse projeto Marragone. Aí, Idir, conta aí rapidamente para a gente a sua história com o Marragone, quando você conheceu esse projeto, quando você veio aqui a primeira vez, se você poder relatar um pouco para a gente sobre a sua experiência, né, junto conosco aqui no Marragone. Ok, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande voltar aqui depois de seis meses, né, e ver as plantas já crescendo. Então, eu sou da origem da agricultura, e aí esse já é o terceiro projeto de refloreçamento que eu faço durante a minha vida, né? Então, há dez anos, mais ou menos, eu conheci algumas primeiras informações sobre cedro australiano, mógono africano, e aí eu comecei a me interessar. E isso nunca saiu da minha cabeça, porque um dia eu sabia que eu ia investir ou por minha conta ou da forma como foi feito aqui. Então, sempre foi um sonho, né, e hoje eu vejo aqui se materializando. E como você conheceu a gente, o primeiro contato, essa experiência de informação junto conosco com a nossa empresa? O conhecimento que você teve conosco? Na verdade, em meados de 2017, eu comecei a intensificar mais as minhas pesquisas, né, na internet, nas redes sociais, para conhecer melhor, e aí sim, já o mógono africano, já desisti de outras variedades. E aí comecei a estudar e, por acaso, começaram a aparecer os seus vídeos, né, pela internet, e aí eu comecei a assistir desde o plantio, desde a muda, desde a semente, a cova, como fazer, e como eu já falei em outras oportunidades, né, a forma como você coloca nos vídeos, né, é uma forma muito clara e objetiva, né, e também muito pé no chão, né, assim, você consegue transmitir exatamente aquilo que eu vejo aqui na segunda vez que eu vim aqui. Então, você não é iludido, a palavra é essa mesma, né, você não se ilude, né, você vem aqui e você comprova que aquilo que está sendo dito, né, realmente está sendo feito. Aidir, qual era a sua dificuldade para plantar um mógono africano antes de conhecer o projeto Mahagone 404? Ah, sim, realmente eu procurei, eu sempre tive interesse em investir, mas a atividade profissional, que me ocupava 12, 15 horas por dia, muitas viagens, não me dava tempo, outra coisa, eu não conheço o suficiente solos, né, técnicas de manejo, então, eu até me arriscaria, talvez a fazer, procurando ajuda, mas para quem é um profissional que está no trabalho, no dia a dia, tem uma série de dificuldades, né, mesmo que ele tenha muito interesse em fazer, por quê? Porque a mão de obra precisa ser especializada, solo tem que ser escolhido adequadamente. Então, quando veio a proposta do Mahagone 404, eu, inclusive, acho que fui até o primeiro, né, a me inscrever, né, e por quê? Porque naquela ocasião, para mim, foi uma forma mais adequada, né, de eu poder fazer um investimento, e não que eu me despreocupasse, mas me preocupasse também, mas eu sabia, né, que eu ia estar em boas mãos, né, com um contrato bem amarradinho, né, e eu sabia que isso ia prosperar como está, a gente consegue ver aqui. E só para lembrar, o Aidir, ele mora em Fortaleza, no Ceará, ele está a milhares de quilômetros daqui, de onde está sendo executado esse projeto Mahagone 404. Aidir, como você conheceu o projeto Mahagone, e por que que você deu esse voto de confiança em nós, a nossa empresa, a mim, Rodrigo Azevedo, para estar executando esse trabalho para você de plantio, manutenção, né, que é o nosso projeto Mahagone. Sim, na verdade, como eu falei, eu conheci, eu conheci o projeto, o projeto não, antes de projeto ainda, né, eu conhecia seus vídeos, né, e os seus, as suas orientações, e isso me passava uma tranquilidade, uma segurança grande, a forma como você conduzia os seus plantios, e os seus vídeos também. E isso casou muito bem com a minha necessidade. Então, eu tendo a necessidade e a vontade de investir, aí, outra coisa também, estabeleci comparações com outros fornecedores também, com contratos, com formas, e aí a forma também de, o fato de a gente ter mais acesso à informação, eu não estou dizendo que nos outros a gente não tem, mas com a selva, né, essa informação, ela é muito rápida, é muito consistente, então, isso foi decisivo, né, para que eu exercesse aqui, fizesse daqui o meu principal projeto, né, de reflorestamento de todos que eu já fiz até hoje. E, também, fala rapidamente, Adir, a sua primeira visita que você esteve aqui, fala um pouco da andada que nós tivemos, não só aqui, mas na região, né, aqui do norte do estado de Goiás, no polo florestal, é, nosso, de clientes nossos, de colaboradores, de parceiros nossos, que você visitou, que você andou, né, qual foi a sua impactação, a sua experiência que você teve nessa visita? É, salvo engano, foi o final de agosto do ano passado, que eu estive aqui por dois dias, a gente visitou, foram aqui mais três locais, né, mais três locais, né, onde a gente viu, né, excelentes trabalhos, né, de vários anos, né, vários, vários tapas, né, de plantio, alguns mais avançados, outros menos, mas todos muito robustos, todos muito bem conduzidos, né, e que foi, na verdade, né, a prova cabal, né, de que me fez decidir pela, pela, pelo investimento que eu fiz aqui. Então, a, o que, o que, também é atrativo, é o fato de haver já uma expertise aqui na região, já haver um, um polo, né, um, se formando, e como a gente sabe que é um, é um produto, né, tipo exportação, a gente vai ter que ter volume, né, e qualidade. É, então você só consegue volume e qualidade com qualidade no serviço, né, e com, e com volume, né, e se você estiver mais próximo com esse volume, você, você vai ter mais ganho no final. Aí, Gir, é, agora uma, uma pergunta um pouco mais, diria mais íntima, mas, qual foi a sua maior dificuldade em começar junto conosco no projeto Marragona? Se, se você teve alguma dificuldade, ou se passou a sua maior dificuldade que você teve para realmente entrar conosco nesse grande projeto Marragona e que está apenas no começo? Na verdade, as dificuldades são comuns a um projeto dessa envergadura, mas, na verdade, eu não diria, eu queria substituir a palavra dificuldades por busca de informações, né, e asseguramento de regras, né, de negócios que a gente lembra no início, né, ainda não tinha muito bem estabelecido. Sim. Então o maior desafio não foi nem dificuldade, foram algumas definições de regras, de contratuais, então, na verdade, eu não colocaria isso como dificuldade, não, eu colocaria como um desafio, né, para a gente construir as cláusulas contratuais, né, que eu acho que foi o mais que impactou para mim. Então eu não cito isso como dificuldade, não, eu cito como um crescimento, né, que a gente fez juntos, né, no investimento. É, até porque é um investimento de 17 a 20 anos, né, um casamento, então tem que ser bem redigido o contrato, tem que ser bem ajustado, bem seguro, né, amplos, para ambos os lados, porque é algo duradouro, né, então realmente é o que eu vejo também nos outros investidores, a gente teve, eu acho que a maior parte, a maior dificuldade foi nesse desentrave contratual, que graças a Deus rompemos isso e conseguimos dar andamento no projeto. Aizir, qual o resultado e transformação que o projeto Marragona trouxe para a sua vida? Ó, como eu falei no princípio, né, eu sempre sonhei, né, com o reflorestamento, né, então, quer dizer, se pudesse ser um reflorestamento da qualidade desse, né, com a madeira nobre, né, dessa, né, que poderá me trazer, né, um conforto financeiro também no futuro, né, além de outros aspectos ecológicos, enfim, então, eu diria, como eu falei hoje para ti pessoalmente, antes em off, né, para mim é um sonho, né, hoje poder circular aqui na área, né, e andar, passar por centenas de plantas, né, a fio e não encontrar uma árvore faltando, né, vê-las, né, robustas e uniformes, né, tanto na robustez como na ausência, né, não ausência, né, das plantas. Então, eu me sinto muito feliz, talvez, talvez nos últimos 10 anos seja um dos dias mais, mais felizes, no ponto de vista reflorestal, né, que eu estou tendo, é hoje, né, tomar pé de como está a situação aqui. O Marragone cumpriu os prazos contratuais de plantio, de operações, e o que você classificaria ao todo esse projeto que você está aqui andando hoje e vendo com seus próprios olhos a execução, eu diria inicial, né, que nós temos muito chão pela frente ainda, mas o início já dita o futuro, né, eu queria que você pudesse relatar um pouco para a gente sobre a relação nossa de prestador de serviço com o nosso cliente, né, sobre prazos, execuções, relatar isso para todos nós. Ok, na verdade, nada melhor do que você estar aqui, né, e presenciar e verificar em loco, mas eu até falei para ti, Rodrigo, antes em off, que as informações que você nos passa semanalmente, diariamente, para mim, elas batem, né, com aquilo que eu vi aqui. É lógico que ver com os meus olhos, né, poder pegar na planta, podar algumas delas que já está precisando, né, então, tem um fator diferente. Então, não vi nenhum, nem suscitei, né, e nem se suscita, né, alguma questão, né, de não cumprimento de prazos, de não cumprimento das obrigações legais, né, eu estou vendo aqui hoje, por exemplo, né, as pessoas não estão vendo, mas eu relatei aqui equipes, né, de seis, sete pessoas, né, trabalhando com adubação, com limpeza, tudo aquilo, formigas, né, combate a formiga, então, por isso que é importante a gente vir aqui e poder constatar isso, ah, mas era hoje só porque o Aidir estava aqui? Não, eu vi onde eles passaram ontem, eu vi onde eles passaram semana passada, né, então, essa visita em loco é importante por causa disso, então, eu posso afirmar que tudo que eu estou vendo aqui é aquilo que está sendo, que está contratado. Muito bom, Aidir. É para nós também, da selva florestal, é do projeto Marragone, para a gente, é uma satisfação muito grande receber todos que, que são investidores aqui no nosso projeto, andar com todos aqui, para eles poderem constatar, é o nosso trabalho, eu também, eu sou investidor aqui também na área, junto com vocês, então, eu cuido disso aqui, como se fosse meu, né, eu relato para vocês, e para mim, é uma satisfação muito grande estar executando o trabalho dentro dos prazos previstos, até porque, eu sempre bato nessa tecla, plantar, até que é fácil, sei lá, pegar uma muda, colocar no chão, plantar, uma, duas mudas, cem mudas, mas, quando a gente fala de um projeto desse aqui, nós temos aqui, 78 mil mudas plantadas, você andou praticamente, na área toda, né, na área toda, você constatou com seus próprios olhos, então, não é brincadeira, é, a gente plantar na hora certa, a chuva pegar, pegar todo o inverno de janeiro, que foi bem de chuva aqui, janeiro, fevereiro, já estava tudo plantado, era já absorvendo toda essa água, as adubações na hora certa, é diferente, se eu tivesse plantado agora, começado a plantar agora, né, as mudas iam entrar, ia pegar menos chuva, ia desenvolver menos agora, lógico, elas iam crescer depois, só que, a gente deu uma acelerada, né, para a gente poder ver, né, realmente a muda, desenvolver mais, e procurar ter uma produtividade maior, que é, o nosso ponto, de acerto, é a gente produzir bem, né, e todo mundo poder ter os resultados, né, que a gente almeja juntos, nessa longa caminhada, ainda que está apenas começando, e deixar para você, de fazer umas colocações finais, para a gente, é, agradecer, a todos aí, que estão nos assistindo, e dizer que, as portas estão abertas, para quem, quiser vir aqui conhecer, o nosso projeto de perto, e está conosco, aí, na etapa 2, que logo mais, estará sendo aberta, aí, as primeiras, áreas, que vai ser disponibilizado, para ter mais parceiros, junto conosco, e, e aumentar esse polo florestal, nosso aqui, e dar mais, envergadura para ele, para lá na frente, a gente ter, uma condição melhor, de comercialização, né, de valores, né, de volume, de produto, que todo mundo, vai ganhar com isso, sem dúvida nenhuma, agora, com você, Ed, quiser despedir da turma aí, ok, não é, já falei bastante, então, só, só o trovão aí, não sei se vocês estão ouvindo, vai chover, vai chover, é, é, só, fazer um convite aí, para todo mundo, eu acho que é importante, né, que, não todos, né, nem todos tem a condição, né, de vir, mas que mais pessoas possam vir aqui, expor a sua opinião, é, acho que é importante para o projeto, é importante para a segurança dos investidores, quem está lá do outro lado, é, quem não pode vir, ou quem vai investir ainda também, sim, então, todos nós, mesmo investidores, que, no caso, talvez não venhamos mais a investir, numa etapa dois, mas é importante que a etapa dois, também seja bem sucedida, é, porque ela, ela interfere na um, né, por causa do outro, todo interfere, então, um abraço aí, Rodrigo, né, e fiquei muito feliz, né, da visita aqui, aqui. Obrigado, Adir, satisfação, foi toda nossa. Um abraço, meus amigos, se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe ele com seus amigos, se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora, no botão, bem aqui ao lado, e, estamos aqui, e até o próximo vídeo, e saudações florestais.